Proasca, ele é médico infectologista, atua entre outras cidades na cidade da Vitória de Santo Antão e vai conversar com a gente agora, doutor Felipe Proasca, né? Variantes, quando a gente fala variantes, eu gostaria que o senhor explicasse melhor pra gente porque durante esse período da pandemia a gente tem ouvido muito falar sobre isso a mais recente, a variante iriana, tem a variante russa o que é que é essa variante e por que é que causa tanta preocupação, doutor? Veja, essa questão das variantes, elas são muito dependentes da velocidade de vacinação se você demora muito a vacinar, o vírus vai adquirindo a capacidade de mutação e aí ela vai se modificando e hoje nós já temos mais de duas mil variantes documentadas aqui no mundo só que dessas duas mil, algumas são consideradas de maior risco e aí veio a da África do Sul, veio a do Reino Unido, veio a variante de Manaus tem essa questão da variante indiana agora, mas muito provavelmente nós temos outras variantes circulantes que nem foram identificadas ainda eu lembro que a de Manaus só tem esse nome porque quatro turistas japoneses vieram pra cá e ao voltar pro Japão, já que eles investigam, eles descobriram mas se fosse depender da gente, a gente não ia nem saber que existia Agora, doutor Felipe Proasca, a vacinação, por exemplo, as vacinas que estão aí sendo aplicadas elas foram feitas para combater a Covid elas servem também para essas variantes ou a mutação é mais poderosa? É muito variável Veja que algumas vacinas, independente da mutação, elas conseguem manter a proteção Agora, é lógico que uma mutação do vírus, ela é imprevisível E aí pode sim ter uma diminuição da capacidade da vacina em gerar proteção contra aquele vírus Mas ainda é muito cedo para a gente saber qual é a real eficácia dessas vacinas contra as variantes Lembrando que as vacinas podem ser modificadas para poder garantir a cobertura dessas variantes Muito bem, doutor Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós estamos tendo Estamos vivendo um dos piores momentos Algumas cidades aí correndo risco de faltar oxigênio O secretário André Longo falou agora há pouco aqui para os nossos ouvintes Sobre a preocupação com essa nova variante, pedindo testes para que seja detectado E pelo que a gente observa, é impossível de frear ou pelo menos de evitar que ela se prolifere de forma rápida Porque a demora para primeiro identificar, acaba contribuindo para tudo isso Em contrapartida, o presidente da república entrou com a ação no STF Contrariando ou pedindo para que o STF revolgue essas medidas restritivas É hora de afrouxar o isolamento, doutor? Não, não deve afrouxar o isolamento e nem deve afrouxar os cuidados Porque aqui é uma velha história A gente sabe que o serviço público aqui no estado e no país Ele é frouxo por natureza É só pegar um ônibus, é só pegar um metrô que você vai entender o que eu estou dizendo Vai aglomerar, vai ter aglomerações naturalmente Nós sabemos que há medidas que devem ser realizadas por políticas de governo Deve melhorar essa situação do transporte público Deve melhorar as condições de você poder gerar organizações nas feiras públicas Mas a gente tem um discurso muito longe do que deveria ser feito Tanto nessa questão de afrouxar as medidas de isolamento Mas também a gente tem que entender que nessa fase mais difícil O uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos do ambiente Ainda são a melhor forma de se prevenir enquanto não somos vacinados Porém, há uma necessidade não só de comportamento da população Mas também de medidas públicas para tornar isso possível Enquanto isso, a gente vê uma briga, uma transferência de culpa entre governos E poucas atitudes em favor da população Muito bem Doutor Felipe Proasca, voltando para a questão da variante Quem está imunizado com a covid Corre o risco de ser infectado com a variante Isso pode trazer algum mal Como é que ocorre com quem já está vacinado? Deve se preocupar com as variantes? Ah, esse risco é possível sim O vírus pode sofrer um grau de mutação e ter a capacidade de contaminar uma segunda vez Mesmo vacinado Mas é indiscutível que quem tem duas doses de vacina Já gera um grau de imunidade e impede a gravidade da doença Salvo raras exceções O mais importante é que mesmo vacinados Nós devemos manter o cuidado com o uso de máscaras E o que já discutimos anteriormente Sim, sim Inclusive com relação àquelas pessoas que estão com as doses atrasadas a coronavírus O senhor também já explicou sobre isso aqui no nosso programa O ministro Marcelo Queiroga disse ontem Que até o final do ano Todos os brasileiros estarão vacinados Aqueles que querem, é bem verdade O senhor acredita que pelo ritmo que vai A gente vai conseguir vacinar até o final do ano, toda a população? Eu acredito que sim Eu acredito que até dezembro nós teremos toda a população vacinada E com uma ideia de programação de vacina do ano que vem Com a terceira dose de reforço para adquirir imunidade para o resto da vida Muito bem Nós queremos agradecer a sua participação conosco, doutor Felipe E sempre muito gentil disponível aí Esclarecendo aos nossos ouvintes Até o próximo encontro, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade Conversamos, portanto, com o doutor Felipe Proasca Ele é infectologista Falando sobre a variante indiana E as variantes que estão aí assolando No nosso Brasil Atengindo aí a nossa população Não só no Brasil, como no mundo também Não só no Brasil